São Lourenço É, começou pelo pote 2 ali, né Uhum O Atlético Mineiro é uma boa também Só que precisa jogar melhorzinho Ah, casca de bala os caras, hein, mano Só forte pra caramba, né Vixe, vixe, vixe Quem? Atlético Mineiro? Ah Atlético Mineiro e São Lourenço Isso Jogo bom, cara Jogo pra uma porrada, hein, velho O Ronaldinho Gaúcho, o cara falando Ronaldinho Gaúcho É, ele que fundou o Galo, né Ele que fundou o Galo Nacional Nacional e Palmeiras Só vem Vamos ver, vamos ver Ah, eu assino esse aí, hein Chato também, velho Vamos ver Team Uruguaio Nacional e Palmeiras, velho Dá tapa na cara do Uruguaio São Paulo Ah Jogo chato também, hein, pros caras, hein Mas acho que passa Acho que São Paulo passa Deve passar, sim Já vou zoar minha esposa Vai ser rápido São beneficiados Hum, tá sobrando Tá rápido, né Flamengo e o Botafogo ainda Flamengo Sai Sai Eu falei, é brincadeira, viu Eu falei que queria pegar, mas não queria não É brincadeira Essas horas o paparazzo já tá Pegamos Palmeiras Não, calma Ah 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 Passou Flamengo agora não No grupo deles, né No grupo deles, né No grupo deles Mas vai passar Eu acho que passa Não, mas eles jogam Primeiro no Maraca, né É altitude, né Jogo da volta Pegamos o Bolívar É treta, mano Vai, 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 vai Colo, colo, colo Vem, vem Palmeiras Vem Palmeiras Olha só Olha a nossa simulação aí dando certo Vai Vamos, vamos, vamos Verdade, cara Vamos Palmeiras, vamos Palmeiras, vamos Palmeiras Vamos Vamos Crê Vamos Ah Juro da rapilha Palmeiras e Itageres Palmeiras e Botafogo Palmeiras e Penharol Um desses três A batalha de Montevideo reescrito aí, ó Nossa Faz um contrato com o Felipe Mello rapidão aí Só pra jogar E tem o do grupo C ali, tá Itageres É chato, hein, mano Não queria não, velho Daí eu acho que sobrou Pô, duro que não sobrou mais ninguém De boa, velho Vamos ver Puta, Botafogo e Penharol Ou vou pro Rio ou vou pro Uruguai Tem o Grêmio ainda, né É, tem o Grêmio, é verdade É, eu acreditando que o Grêmio vai se classificar, né Mas Vai ser um rolê da hora de qualquer jeito, hein Puta, que barulho Penharol Ó, o único problema se cair com o do Grupo C aí É você realmente não ter certeza de quem vai ser, né Né, e sábado também já resolve Tem a Arózinha, ó a batalha de Montevideo, hein Foi? Ah, o primeiro do Grupo C Palmeiras e Botafogo Ah, não, tem o Fluminense Tem o Fluminense Não, é, tem o Fluminense e o segundo do Grupo C Ah, agora vai, Palmeiras e Botafogo mesmo Já que Já que chegou ali, né Vai ser bom pra caramba, velho Botafogo e Palmeiras? Botafogo e Palmeiras? Rufem os tambores? Será? O John Texture essas horas já tá vermelho já, hein Já tá contratando o chat GPT escambar essas horas já Vamos ver O pau vai quebrar, hein Olha o chat GPT, olha o Canva, o Brin O Donald Trump deles lá vai tá maluco agora, hein Meu Deus, mano Que da hora, velho Caraca, vamos ver o cruzamento aí, né Depois Caraca, velho Já tô, já vou Daqui a pouco, né Já caço os canais Botafogueses aí Pra ver a reação dos caras, velho Nossa, os caras devem tá maluco, mano Pode ter um Fluminense e Grêmio aí Da hora também, mano Caralho, que plot twist, hein Que isso, cara Mas tem que tomar cuidado, hein Tem que tomar cuidado Que eles vão Que eles vão vir babando, hein Meu Deus Eles vão vir babando Nossa, o John Texer vai oferecer uma casa pra cada um Nossa, cara É mesmo Também acho Olha lá o cruzamento ali Peraí, cruzamento Nossa Palmeiras e São Paulo Se passa Nossa, olha que E aí pode Penharão Depois um Flamengo na semifinal Nossa Já imaginou Botafogo, São Paulo, Flamengo e River Plate Tranquilo, Libertadores Sussa Deus me livre, mano Deus me livre Eu não tenho coração pra isso aí, não, velho Cara, achei bem distribuído Na boa Achei bem distribuído esse ano Não tem facilidade, não É, o Flamengo pegou um Teve uns anos aí que pegou um chaveamento bem fácil, né Não, o Flamengo uns dois anos seguidos O Flamengo uns dois anos seguidos pegou um chaveamento muito tranquilo Consegue jogar na tela aí o chaveamento? Deixa eu ver se eu acho aqui Ah, eu vou jogar aqui já Já posta lá o chaveamento, deixa eu espirrar, peraí Deixa eu espirrar Peraí, os caras perdem Eu vou só tirar a minha imagem daqui pra eu postar lá Aham Mas cara, gostei, quero saber da rapaziada aí Deixa aí, rapaziada, o que vocês acharam do sorteio? Tô curioso pra saber a opinião de vocês Deixem aí que a gente vai lendo aqui Vamos lá Palmeiras e Botafogo Oitavas de final O senhor Donald Trump deles lá deve estar maluco O Viniadri não gostei Lô que não gostou Você não gostou, cara? Por que que você não gostou? Eu achei que tava dentro do possível ali, tá? Se caísse um Palmeiras e Penharol Se caísse um Palmeiras e Nacional Um Palmeiras e Flamengo Eu acho que seria pior Acho que seria pior Mas o Maiko O Maiko Boy aqui falou Vão vir com sede Tem que melhorar esse futebol, hein Abel? Mas tem tempo aí, né cara? Em teoria tem tempo pra trabalhar O Felipe Tavares falou assim Ficou bom até Pegar o River em dois jogos É melhor que pegar em um na final Não entendi o Felipe Pegar o... É, o River só seria na final, né? Palmeiras se cruzasse, passasse aí Só pega o River na final E vamos decidir em casa Até a final Isso é um ponto muito bom Pô, isso é fato Isso é um fato Isso aí tu falou a letra Isso é verdade mesmo, cara Isso é muito bom É, eu não tinha mais tentado isso Eduardo tocou num ponto muito bacana aqui, ó Vamos decidir em casa até a final Porque um e dois estão detourados Sensacional Sensacional, muito bom É verdade Se pega o São Paulo Em contrapartida Joga o primeiro lá no Morumbi, né? Palmeiras sofre, né? Já tô pensando aqui Já tô confabulando Onde você avançar, né? Já tô pensando um pouco longe E depois Se pega um Flamengo, por exemplo Numa semifinal Segundo jogo também em casa Isso é realmente muito bom Muito bom Até a final Palmeiras decide em casa Caminho Caminho de Copa do Brasil Isso é um caminho de Copa do Brasil Realmente O Sidney tá falando Que não tem moleza Não tem mesmo Concordo Não tem moleza Libertadores, né, cara? Pegamos o São Paulo Esse passar Pegamos o Flamengo na final Vai ter reforços Espero O Nico Vai Vai sim, cara No segundo semestre Já vai mudar a coisa Aí você vai ver Felipe Anderson E Dudu chegando Coisa vai mudar Vitor Miller Botafogo Tricas Flamengo Atlético na final Vem Tetra Já pensou? Nossa, eu sou campeão Em cima do galo, hein? Melhor impossível Vamos jantar o Botafogo O time mais tradicional Contra o menos tradicional O anão continental do Rio Vai ser puro entretenimento Que você tem o Leonardo Weiss Que você tem o óleo Que você tem o óleo